Olá, boa tarde. Agora às 5 horas, a Polícia Militar interrompeu as buscas pelo helicóptero que desapareceu no domingo a caminho de Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, por causa do mau tempo. Ao vivo, o Jean Vitor Dias acompanha. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Bruno. Olha, o helicóptero H-24 da Polícia Militar, que estava sendo usado nesse trabalho de buscas, acabou de ser guardado aqui no hangar da corporação, está aqui atrás de mim. Ele pousou aqui no Campo de Marte por volta das 3 horas e 40 minutos da tarde. Os dois pilotos e os dois tripulantes tiveram que interromper o trabalho por conta do mau tempo. Hoje, o Comando de Aviação da Polícia Militar concentrou as buscas num raio de 30 a 40 quilômetros na Serra de Caraguatatuba. As condições meteorológicas nessa região tendem a piorar nas próximas horas. Bruno. Tá certo, Jean? Outras informações ao longo da nossa programação e no SP2, logo depois de Elas por Elas. Até já. Olá, boa tarde. 5 horas e 49 minutos. Logo mais no SP2, você vai ver que o governador Tarcísio de Freitas admitiu que o estado de São Paulo enfrenta dificuldades na segurança pública e prometeu reforçar o policiamento. Em Paraisópolis, na zona sul da capital, a Polícia Militar Ambiental prendeu um homem por tráfico de animais e maus-tratos. Dentro do comércio, os PMs encontraram 81 aves silvestres, três delas ameaçadas de extinção. Nos últimos meses, a Prefeitura da capital concedeu à iniciativa privada vários serviços públicos, como parques e azeladoria de cemitérios. Mas será que a situação melhorou? Nossos repórteres visitaram alguns desses lugares e trazem um balanço completo. Outras informações ao longo da nossa programação e no SP2, logo depois de Elas por Elas. Até já. Olá, boa noite. Agora, às 6 horas e 50 minutos, entidades pedem que o prefeito da capital, Ricardo Nunes, vete uma proposta para alterar as regras de tombamento de alguns bairros da cidade. O piloto do helicóptero, que está desaparecido desde domingo na Serra do Mar, não tinha licença para fazer voos privados. Ele ficou dois anos sem poder pilotar com a habilitação caçada. O SP2 traz um balanço sobre os serviços que a Prefeitura de São Paulo concedeu à iniciativa privada nos últimos meses. O movimento nas estradas foi intenso nesta terça-feira. A gente vê imagens ao vivo da Cônego Domênico Rangoni, em São Vicente. Tem muita fila para sair da baixada e vir em direção à capital. Outras informações ao longo da nossa programação e no SP2, logo depois de Elas por Elas. Eu te espero. Até já. Olá, no Jornal da Globo você vai ver que caiu mais de 80% o número de armas de fogo registradas no Brasil. No Rio de Janeiro, agentes do BOPE vão começar a usar câmeras no uniforme. É uma determinação do STF para reduzir as mortes nas operações em favelas. Mas, em São Paulo, o governador disse que vai deixar de investir nesse tipo de equipamento que reduziu a letalidade policial no Estado. E vamos também explicar como o mercado de carros usados está ajudando a reduzir o valor do IPVA. Até já. Até já. Até já. Legenda por Sônia Ruberti